Estou entrando ali, tocando guitarra para um monte de gente E hoje poder estar tocando meu disco aqui está incrível mesmo Muito obrigado Obrigado por ser paciência Estou aqui no que eu guardei só pra você E sabe que eles vão pensar E sabe que eles vão dizer Que o vento volta e meia Tenta me levar Outra saudade Não vai embora Não vai embora Mas se for É pra nunca mais dorar Se for me guardar Eu vou E sabe que eles vão pensar E sabe que eles vão dizer Que o vento volta e meia Eu vou 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 Obrigado. Olha só, o governador, pode fazer uma dança de franzas aqui? Pro violão?